Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com tua família. Nós hoje vamos aprender sobre precipitação. Tenho a certeza que você já se precipitou em alguma coisa. Talvez precipitou-se em falar de alguém, talvez precipitou-se em agir de uma maneira que não devia. Até mesmo às vezes nós nos precipitamos em pensar alguma coisa de uma pessoa ou de outra e a precipitação é a nossa inimiga. A palavra do Senhor tem vários versículos que diz que nós devemos ser depressa para ouvir e lentes para falar. Por outras palavras, infelizmente, muitas vezes, especialmente quando os nervos estão à flor da pele, nós nos precipitamos. Eu vou falar isso porque pus aí um dos meus vídeos e eu não sei se foi no canal abrindo o vosso entendimento com a verdade ou se foi no canal, no canal, até lá e a verdade te libertará, a verdade libertará. Não tenho a certeza. É assim que eu pus num vídeo que eu acordei de manhã com esta palavra no meu espírito. Vírus mortal. Vírus mortal. Irmãos, isso tem acontecido comigo tanta vez que eu acordei de manhã com aquela palavra, que eu não sonhei com aquela palavra. Eu não pensei, não falei nada naquilo e de repente de manhã vem aquilo assim. E para falar a verdade, eu pus aí e disse, irmãos, até por acaso tive um sonho, que eu vi pessoas americanas, não eram soldados, eram pessoas assim, não estavam com farda, pelo menos, metendo mísseis em pequeninos aviões. Eu não expliquei bem no vídeo porque eu não fiz o vídeo sobre os sons, mas eu pus aquilo que eu tive, o sonho e esta palavra que eu tive, eu pus no vídeo. Eu penso que a melhor maneira de descrever aqueles aviões eram drones, drones. E eu vi homens pondo mísseis dentro daqueles aviões. Não eram aviões grandes, os aviões eram tipo branco e cinzento e eles estavam pondo aquilo. Não eram pessoas chinesas, nem alemãs. No meio sul, eu tive o entendimento que eles eram americanos. Americanos. Se eles têm ideias de bombardear alguma coisa, nós não sabemos, mas o bombardeamento pode ser essas coisinhas que caem, que fazem as pessoas ficarem doentes, que as pessoas depois têm, que... estas coisas todas. E agora, meus irmãos, eu vi, eu vi claramente, claramente, vírus mortal, vírus mortal. Eu disse, ai Pai Santo do Senhor, comecei logo a orar ao Altíssimo e eu pus aí o vídeo. Mas, em geral, se você é senão do meu canal, você sabe que quando eu faço um vídeo, especialmente quando eu tenho um sonho ou uma visão, eu costumo orar ao Senhor e pedir confirmação através da sua palavra. Desta vez, eu fui precipitada, precipitada e falei louco. Porque eu tive a convicção de que aquilo era do Senhor. Só que, ontem, eu tive a confirmação. Porque a nossa irmã Celeste, ele puja aí um vídeo falando acerca de um vírus mortal que vai vir. E, então, para mim, aquilo foi a confirmação. Muito em breve, eu vou fazer a tradução do vídeo. Veio mostrar aqui à frente o vídeo dela que saiu. Eu saí, foi estes dias, não sei quanto foi, mas foi novo, um vídeo novo. E eu disse cá comigo, ô, meu Pai do Céu. Para mim, isso foi a confirmação. A doença é Marburg e esta doença mata 99,9%, se não me engano. Até expliquei que de 10 pessoas, 9 vão morrer. Para vocês verem o que é que vai vir. Também aconteceu o otocismo na Turquia de 6,3. Agora, se não vos dermos uma olhada a Mateus 24, o que está acontecendo, e está acontecendo, o Mateus 24 é exatamente o que está acontecendo agora. Nação contra nação, reino contra reino, terremotos, pestes, inundações, que está acontecendo. Mas vai acontecer muito mais. A maneira que estamos nos aproximando da vinda de Cristo, as coisas estão cada vez intensificando-se de uma maneira fora do normal. Mais uma vez, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Eu vou orar o artíssimo. E eu vou ver por aqui alguns versículos bíblicos. Primeiro eu vou ver por Mateus 24. E depois eu vou ver por provérbios que vai escrever, vai descrever o que é uma pessoa que é precipitada. E depois eu vou falar, pelo menos numa situação das Sagradas Escrituras, que as pessoas foram precipitadas. E claro que quando o nosso Pai Cristial fala conosco, e a própria Celeste diz também a mesma coisa, ela diz assim, muitas pessoas estão dizendo, ah, tu disseste que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, não aconteceu nada ainda. E ela então explica que, se nós pensarmos nas Sagradas Escrituras, o Senhor falou, o nosso Pai Cristial falou, grandes profetas, dizendo que coisas ia acontecer, ele vê muitos anos para acontecer. Ela até disse, o próprio João, o revelador, que escreveu Revelation, que é Apocalipse, ele não chegou a ver nada acontecer. Por isso, meus irmãos, nós estamos aqui agora, preparando-nos, devemos nos preparar fisicamente e espiritualmente primeiro, fisicamente e emocionalmente, de que as coisas vão se intensificar. Acredite ou não, quando eu vim deitar a noite para a cama, eu ouro ao nosso Pai Celestial e dito-me, diga-me, Senhor, obrigado por esta caminha que me tem, Senhor, obrigado pela paz, porque a gente não sabe o que é, está a deitar-nos na nossa casa e está-lhe batendo na nossa porta, que quer nos matar. Que, infelizmente, do jeito que as coisas estão, eu acredito que isto vai acontecer. Eu quero nos matar porque nós somos cristãos, eu quero nos matar porque você pode estar preparado com comida e eles sabem e vão te querer atacar. Então, vão mesmo nos atordoar, atormentar, porque são pessoas demoníacas. Então, deitar-me na sua cama e sentir aquela paz, aquele sossego, está a caminha quentinha. Meus irmãos, o mundo está num caos. A Síria, a Turquia, está num caos, num caos, num caos. A Ucrânia, vocês já repararam o que é que está acontecendo no mundo nos dias de hoje? Será que você, algum dia na sua vida, você diz assim, Pai Santo, eu te dou graças, porque aqui na minha casa, aqui no Namor, não tem guerra, não tem terremotos. Graças, te dou glórias, eu tenho nome. Às vezes as lágrimas correm. No outro dia, eu até fiquei surpresa com o meu marido. Uma moça que encontrou-se comigo num lugar que eu fui comer sugo e ela começou a falar sobre Deus e ela ficou muito tocada pelas palavras que eu estava dizendo acerca de Deus. Até me deu-me um abraço, um abraço. Pronto. Domingo, a gente fomos comer fora e ela estava no restaurante. Quando ela viu, meus irmãos, ela viu que está comigo. Eu disse a ela qual era o canal que eu tenho, os meus canais. E ela anoteu e ela já está inscrita. Ela, quando me viu, ela é feita comigo. Ela abraçou-me tanto, tanto, tanto. Abraçou-me mesmo assim, ela estava mais no fim. E ela disse, o meu marido estava ali e ela disse assim, Ah, o senhor tem aqui uma grande mulher de Deus. E o meu marido começou a chorar. Que eu enchei, estava uma coisa assim, que eu nunca vi o meu marido assim, emocionado. Ela disse assim, realmente, ela é uma grande mulher de Deus e ela tem, como é que quer dizer, trazido muitas almas ao conhecimento do Evangelho. E eu fiquei tocada e disse, eu nunca pensava tudo. Eu disse, eu não te disse mentira de mim, mas é pura da verdade. Dizia assim, irmãos, nós temos muito trabalho a fazer. O problema é que nós somos preguiçosos. Ainda essa manhã, essa noite, era 13h39 da manhã. E estava cheio de som, cheio de som. E o senhor mandou a morar. Eu disse, ai, senhor, pai santo. Lá fui. A noite passada, o senhor mandou a morar. E ele disse, ai, pai santo, senhor, produa-me. Eu não fui. Eu tenho que dizer a verdade, porque é a verdade que nos liberta. E é o mundo mecanado. Eu não fui. E disse, ai, senhor, eu estou cansada. Essa noite, outra vez, ele disse, ai, pai santo, senhor, produa-me. E eu fui orar ao senhor. E disse, ai, senhor, produa-me, produa-me, senhor. O sono é tão forte, mas, infelizmente, nós só vamos correr para a oração. Quando o lume estiver perto da estupra. Vocês sabem o que isso quer dizer? Quando a gente vê as coisas todas acontecendo na nossa área, vai ser quando a gente vai começar a chegar-se para o senhor. E talvez o senhor vai dizer, tarde demais. Tarde demais. Eu vou orar ao artíssimo. Ouvidos já estão um bocadinho em grão. Mas tudo o que eu disse até agora são palavras vindas do alto. Eu vou orar ao artíssimo. Meu querido Pai Celestial, eu te dou graças, glórias ao teu nome, pelo tempo que eu passo na tua palavra, pelo tempo que eu passo na tua presença, por as palavras que me dizes, Pai Santo, senhor. Eu te dou graças por todas as almas salvas que já foram salvas através destes canais que eu tenho aberto, Pai Santo, senhor. Senhor, ajuda-me e guarda-me, senhor. Sabes, quando eu vivo para aqui para o computador, é sempre ouro, pedindo proteção divina, pedindo discernimento e sabedoria e pedindo, Pai Santo, palavras para que possam tocar nestes corações, Pai Santo, senhor. Abençoa todas as pessoas que vão ver este vídeo, senhor, e que todas tenham... Não sejam precipitadas, senhor. Sejam sábias, Pai Santo, senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, senhor. Graças a tu de por ti. A tua palavra manda que a gente pense a sabedoria, senhor. É no nome de Arrochoa e a sua ramaxia que eu te agradeço, Pai Santo, senhor. Amém. Ok, meus irmãos, eu vou mostrar aqui primeiro Mateus 24 para vocês verem que realmente estamos no princípio das dores. Aqui estão, meus queridos irmãos, Mateus 24 e diz aqui assim... E havireis de guerras. Não está acontecendo. E rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque a místia que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Só tudo isto está acontecendo, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomos. E isto aqui está andando a passos largos. Eu não sei se vocês sabem, não sei se já mencionei aqui, mas aquela área onde os comboios descarrilaram é uma área que há um povo ames. E eu já falei nisso, o povo ames é um povo temente a Deus, que vive à maneira antiga. Muitos deles têm eletricidade, não têm carro, andam com carroças, com cavalo, mesmo no frio, no inverno. E as mulheres deles fazem as roupas para eles, para as crianças, para elas, etc. É uma história muito bonita, que uma vez a gente fomos vir, e já falei num vídeo, e espero que vocês já tenham visto. E então, este povo vive 100% da terra. Eles cultivam as suas coisas, é tudo orgânico, 100%. Se nós sabemos que a chuva é contaminada já, e já contamina, portanto, aqueles crops, como a gente diz aqui, que é a colheita. E agora, com aqueles trens, como é que é dizer, que mandaram aquela pluma. Dizem que foi uma das maiores plumas históricas de fumo, que já aconteceu, e está tudo tóxico, e aquilo está atacando tudo, os animais, as pessoas, etc. E a terra, claro, mas essas pessoas vivem da colheita. E então, o que é que acontece? Eles estão atacando agora aquele povo, porque aquele povo é um povo que vive à maneira antiga. Fomes e pestes, há, vai vir muitas, sem margem de dúvida. Terremotos, em vários lugares. Aconteceu aquele grande terremoto, sempre aconteceu terremotos, mas agora vão se intensificar. Aconteceu aquele terremoto na Turquia, já aconteceu mais um, ontem, 5.3, e acabou de acontecer um nos Açores, onde é morando, olha, sismo de 4.1 ao largo da Ilha Terceira nos Açores. Vocês estão compreendendo? Bem, aquele terremoto que aconteceu na Turquia, ele teve o poder para despertar outras placas tectónicas noutros lugares, e vocês vão ver que daqui para frente, infelizmente, vai acontecer muitos terremotos. Agora, meus irmãos, vamos ver a palavra precipitação, segundo as Sagradas Escrituras. Dizem aqui assim, Provérbios 29.20, Vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que alguém com esta atitude. Portanto, eu disse a vocês que eu tinha sido insensata quando eu disse aquilo, portanto, quando eu disse acerca de peste, vírus mortal, mas não pedi orientação e versículos bíblicos. No entanto, aqui está o vídeo do nosso Irmão Celestial, que mostra acerca desta tal peste que vai vir. Olha, aqui está o canal dela, aqui está o Marburg Rising. Isto aqui é o canal dela, e estava aí vindo por acaso a mensagem. E ela aqui diz que, isto aqui é falando de um vírus, o Marburg Rising, quer dizer, o vírus do Marburg está surgindo. Aqui está lhe dizendo que o surgimento desta doença é definitivamente um tiro de abertura, porque o Senhor falou de Marburg e veio falar sobre isso nesta profecia. o cavalo amarelo, e então ela vai dizer que isso vai surgir, o cumprimento da profecia da voz do Mestre, quando tudo que eu falei está ocorrendo em todos os lugares, ao mesmo tempo. Quando é generalizado, quando é mundial, quando não é um problema africano, é um problema da África Ocidental. Quando é um problema global, basicamente. Especialmente para aqueles na América, você saberá que está no território do Master's Voice. Ok, aqui mais à frente ela vai falar sobre esta tal doença que está acontecendo, que já está começando a acontecer. Ela aqui diz que o Marburg tem uma percentagem de 88%. 88%, 88%, meus irmãos, vamos colocar isso em perspectiva, 88%, podemos dizer, ok, 88,8, é o que está a percentagem. Se você tiver 10 pessoas, 8,8, portanto 9, vão morrer. Aqui ela diz que o Marburg é uma das muitas doenças, das muitas vírus, das muitas pandemias que vão vir, que ela diz que virão como punição pelo pecado das pessoas. E ela mais à frente diz que, portanto, o homem que vive com o homem, a mulher que vive com a mulher, vão ser as pessoas que vão ser mais atacadas também. E que a igreja agora está muito orgulhosa e já está cometendo homossexual. Nós sabemos dessas coisas todas. Meus irmãos, eu vou terminar com esta palavra. Portanto, a pessoa que é precipitada, quase sempre acaba em grandes problemas. Se você for precipitada, seja precipitada em perdoar, em amar, em aconselhar. Aconselhar, claro, com conselhos sábios, segundo as Sagradas Escrituras. Eu vou terminar por aqui. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Que o Altíssimo vos abençoe. Fiquem na paz do Criador dos Céus e da Terra. Amém.